Eu vivo a recordar o tempo Por mais que eu tente outra sorte Quem falar mais forte é o coração Triste aceitar ter você assim Perto dos olhos, longe de mim Tento caminhar, só encontro a dor Fim da nossa estrada, fim do nosso amor Saudade é a coisa que dói demais Sente a falta que o seu calor Me faz o prazer Igual ao seu não consigo achar Só você meu amor pode dar Saudade é a coisa que dói demais Sente a falta que o seu calor Me faz o prazer Igual ao seu não consigo achar Só você meu amor pode dar Eu vivo a recordar o tempo Preso na lembrança de quando te vi Guardei pra sempre aquela imagem Hoje uma miragem a me perseguir Ficou a dor desse vazio Que sempre procura uma explicação Por mais que eu tente outra sorte Quem falar mais forte é o coração Triste aceitar ter você assim Perto dos olhos, longe de mim Tento caminhar, só encontro a dor Fim da nossa estrada, fim do nosso amor Saudade é a coisa que dói demais Sente a falta que o seu calor Me faz o prazer Me faz o prazer Igual ao seu não consigo achar Só você meu amor pode dar Saudade é a coisa que dói demais Sente a falta que o seu calor Me faz o prazer Igual ao seu não consigo achar Igual ao seu não consigo achar Só você meu amor pode dar Meu amor Saudade é a coisa que dói demais Sente a falta que o seu calor Me faz o prazer Me faz o prazer Igual ao seu não consigo achar Só você meu amor pode dar Tchau 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 Tchau